Eu tô tão cansada, me diga quando o sofrimento acabar Tão azurada, capaz de destruir tudo que eu tocar Então chegou a hora, de acabar com tudo Salvar todos ao meu redor E depois que eu me jogar, me juntarei a vocês Preciso saber se é mesmo isso ou tudo Quero dar você forte de todo mundo Talvez seu azar seja o necessário Pra acabar com esse meu sofrimento também Então por isso eu vou descontar e viva Até eu entender como funciona A vida eterna já não me cativa E onda perfeita de alça vai me salvar desse poder Quando afeto se constrói Meu azar entra em ação Quem eu mais amo se vai Sem nenhuma explicação Então eu já entendi Não precisa falar mais nada Porque eu já me decidi Eu não vou parar até você me amar Eu não entendo nada Do que esse mundo que me fez assim Já vago aqui por tanto tempo Vi tantos começos Mas também vi tantos fins Fugindo a todo momento Eles querem de você mesmo que querem de mim A cela e os experimentos Eu não vou deixar você sofrer o que eu sofri Então vamos nos unir a eles Em mim você pode confiar A todo tempo eu fiquei tão sozinha Não via mais graça em nada Será que eu tô trouxer sempre a vida? Será que você me fez enxergar? O coro de antes era tudo cinza Percebi que não vai ser tão difícil de te amar Negar a morte é fácil Mas será que dá pra deixar o amor? O salmista é a sorte De te encontrar igual você me encontrou Lembra que eu tenha uma boa morte Eu te desejo uma boa sorte Munidos pelo azar Eu sei que você vai voltar Me deixe ler as suas páginas E você sabe sobre si mesmo Te influenciar E ver com os seus olhos o que você viveu A morte de todos os amigos que já perdeu Tantas frustrações por tantos anos Deixa eu te contar Algo que eu acho que você ainda não entendeu Os corações que morrem vivem dentro do céu E pra ter a vida basta se lembrar Eu prometo que eu vou lembrar Daqui a muitos anos estarei no mesmo lugar Eu vou procurar por uma garota Que odeie a vida e que está prestes a se jogar Que se culpa pelas perdas da sua vida Do meu jeito eu vou tentar encontrar outra saída Olha só que ironia Quem mais desejava a morte acabou de descobrir que Negar a morte é fácil Mas será que dá pra negar o amor? Passa-me pro seu sorte De te encontrar igual você me encontrou Lembra que eu tenha uma boa morte Eu te desejo uma boa sorte Munidos pelo azar Eu sei que você vai voltar Negar a morte é fácil Mas será que dá pra negar o amor? Passa-me pro seu sorte De te encontrar igual você me encontrou Lembra que eu tenha uma boa morte? Eu te desejo uma boa sorte Munidos pelo azar Eu sei que você vai voltar Eu te desejo uma boa morte para que eu vou blev Eu sei que eu vi Eu te espero TTe 83 Eu sei que você vai voltar Eu sei que você vai voltar Eu sei que você vaidled O que é isso?